Novo personagem em Tropicasher Kak Torá O cacto nos remete ao deserto Onde foi dada a Torá E nos faz lembrar que da onde parece não haver Possibilidade de extrair algo bom Vida, o cacto extrai vida E Torá é vida Não liguem pro sotaque dele que é meio estranho Tropicasher Torá com sabor tropical Torá com sabor tropical Veja o nosso canal no Youtube www.youtube.com Barra Tropicasher Muito obrigado Shalom Todo dia acontece milagres e milagrinhos com a gente O que eu vou contar agora é muito pequenininho Mas também é muito especial Olha só, muito obrigado pela atenção Estava lá no supermercado Kaxer Fazendo minhas comprinhas pelo Shabbat E lembrei que ainda precisava ir ao banco As certas eles não fazem entrega Eu teria que andar com aquela Da calhada cheia de coisa perecível Da cima e pra baixo Fui a compra E sendo enviar as coisas pelo aplicativo Eu peguei uma caixa me dando um trocinho pra escolher um prêmio Eu sei Eu sei que ia virar um doce como de costume Sabe o que veio? Uma sacola de compra cheio de ouro Sabe tudo? A caixa e o ensacador ficaram tão felizes quanto eu Fazemos tudo na sacola Fácil de carregar O meu banco Que era marido da entrada Depois eu peguei um aplicativo Vim para a casa do tempo E mostrando A boa mochinha Kaxer Que havia comprado Outra pessoa que preferisse o doce Ou já tivesse sacola Ou já tivesse feito cara de buchuchu Ou já recebendo a sacola Mas não se lembrei Evidência divina é assim mesmo Narração Aline Rajandam Leiluí Nishmat Mordechai Ben Sará E aí